Todos os dias aboli Nego, tô na burreria, todos os dias aboli Tá lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nego, orgo, todos os dias, tô sem tempo pra dormir Tá lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nego, tô na burreria, todos os dias aboli Tá lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nego, orgo, todos os dias, tô sem tempo pra dormir Pra lutar pra ir pro top enquanto tá aburrido em mim Ai ué meu Deus, ai ué meu Deus, ai ué meu Deus, ai ué meu Deus Eu sou rosto brada, eu orogo tanto e não sou rubrada Tem um demônio que amarra minha vida, isso é verdade, não sou rosto brada Repenso, busco, não busco, combusto, olha da bicha me chama de bruxo Mas eu tô mesmo focado no ouro, que tá roubando em rima, tu guarda e me importo Sei que essa é minha alma por trocar de fama, isso é possível eu não canto com grana Não me deixe de me desculper, que eu vou me deixar de ver Há nove anos quando a gente trabalha, porque tu não tá com dizer O que isso é pra fazer, só que eu não posso fazer Minha alma não defesa o policia, com o macho não pode vender Mas eu tenho mesmo cagado pra ti, minha companhia tô sempre abolida Todo mundo tem mudança em poder, quando a minha mama não mora pro brilho Eu tenho um bolinho dos santos comigo, eu vou puto pra fazer o meu mambo Sempre cheirinho com graça de Deus, com graça de Deus, com graça de Deus Nigo, tô na porreria, todos os dias abolir Tô lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nigo, ouro todos os dias, tô sem tempo pra dormir Tô lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nego, tô na correria, todos os dias aboli Tô lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Nego, oi com todos os dias, tô sem tempo pra dormir Tô lutar pra ir pro top enquanto o diabo ri de mim Raio é meu Deus, raio é meu Deus Raio é meu Deus, raio é meu Deus Já faz essa mão, mano, desse jeito, mô nigga, já não dá Eu trabalho de noite e de dia, mas não tô com um gás, não tá chegado Mas eu sei o que fazer, só tô num posso fazer Tenho medo de ir pro inferno, ganha a alma ou eu perder Nega, tu sabes que eu tô a boli, eu tô sem tempo, nigga, pra dormir Enquanto eu tô, nigga, vou falar de mim, nigga, tu sabes que eu vou do gafi Mas pede meus perdões, mas vivo nas ilusões Nega, falo de meus niggas, a minha merda é desse front Ah, sabes que puta me pira, eu sou dos amo, não sou do sambira Eu, eu vou subir com a montanha, duro com o gás, me ensina da pilha Ei, esse foi o DROVAP, não Eu, eu vou subir com a montanha, duro com o gás, me ensina da pilha Eu, eu vou subir com o gás, me ensina da pilha Eu, eu vou subir com o gás